Podem ter acesso a benefícios previdenciários. Estudantes do ensino médio discutem política no Congresso Nacional. Autoridades da saúde promovem conscientização para o combate ao câncer de próstata. Sistema de proteção da Amazônia instala antenas para cadastrar famílias pobres. Cheques sem fundo são as principais fontes de inadimplência. Obras que causam impacto ambiental devem pagar cotas para unidades de preservação. E secretários de meio ambiente debatem preservação ambiental. Agora, no Nazaré Notícias. As donas de casas já podem ter acesso aos benefícios previdenciários. Para isso, basta pagar 5% do salário mínimo e garantir a aposentadoria com 15 anos de contribuição. As donas de casas de baixa renda, dedicadas exclusivamente às tarefas domésticas, já podem contar com o benefício previdenciário de um salário mínimo. Garantindo a dona de casa que ela recolha 15% alíquota de desconto para a Previdência, seja na base de 15%, 5%. Garantindo para ela os direitos previdenciários também, assim como as donas de casas facultativas. Que antes da criação dessa alíquota de 5%, já podiam se inscrever na Previdência como facultativas, só que a alíquota variava entre 20% e 11%. Hoje, elas já podem contribuir pagando apenas 5%. A contribuição garante os direitos previdenciários das donas de casa. A aposentadoria por idade, salário e maternidade, auxílio doença, pensão por morte, o auxílio reclusão. A lei 12.470 beneficia pessoas que trabalham somente em casa e não possam comprovar renda. Para elas, a contribuição com o INSS é de 5%, o equivalente a R$ 27,25 que devem ser pagos mensalmente. A dona de casa tem que passar ou numa agência da Previdência ou através do sistema 135 e fazer sua inscrição, como dona de casa de baixa renda. Para comprovar essa baixa renda, ela tem que fazer um cadastro e a renda familiar não pode ser maior que dois salários mínimos, que hoje representam R$ 1.090. Edna é dona de casa, nunca pagou o INSS, mas já sentiu na pele o que é ficar sem benefício. No meu caso, que tive doente, tive um câncer. Quando procurei o INSS, até por falta de informação, atrás de uma aposentadoria, eles me disseram que eu não poderia me aposentar, mesmo tendo uma doença grave dessa, porque eu não tinha contribuído 10 anos. A oportunidade de ter uma aposentadoria e os benefícios que qualquer trabalhador tem anima a Edna. Com certeza, tranquilidade, uma estabilidade, para quem não teve outra fonte de renda, o INSS seria uma asseguridade. A contribuição de 5% equivale a uma aposentadoria de um salário mínimo, mas se a dona de casa melhorar de renda, pode contribuir com uma porcentagem maior e garantir um valor mais alto da aposentadoria. Se ela quiser ficar, ter uma renda maior que um salário mínimo, ela pode indenizar os 15% restantes durante esse período, que ela já contribuiu com 5%, desde que ela pague os juros e a correção que incide nisso. A nova medida também vale para os homens. Com essa lei, o homem também, que fizer o trabalho doméstico, né, e não tenha essa, esteja com essa renda, a renda é familiar, né, incluída nesse valor, até esse valor ele tem direito, também como a mulher. A campanha nacional do desarmamento recolheu quase 31 mil armas de fogo em todo o país. Segundo o Ministério da Justiça, o número de armas arrecadadas nos primeiros seis meses da campanha se aproxima do total entregue na campanha 2008 e 2009. O balanço mostra que os revólveres são as principais armas entregues. A campanha segue até 31 de dezembro. Delegacias da Polícia Civil, postos da Polícia Rodoviária Federal, batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e unidades das Forças Armadas funcionam como postos de coleta. Se você é daqueles desanimados com a política brasileira, saiba que muitos estudantes do ensino médio estão em busca de um caminho diferente. Até sábado, jovens senadores vão discutir assunto de gente grande no Congresso Nacional. Eles estão longe dos 35, idade mínima para um senador. Tem entre 16 e 19, nada de barba ou cabelo branco. Mas ocupam as cadeiras do plenário porque são finalistas de um concurso de redação que escolheu 27 jovens para vivenciar a rotina do parlamento. Eu assisto na televisão, mas não é o que a gente pensa. É muito melhor, maior, mais bonito. Nem caiu a ficha ainda. Já estou imaginando ainda como seria. O hino nacional acorda quem ainda pensa que é um sonho. Estou muito feliz por estar apresentando o meu estado aqui em Brasília, poder conhecer o Senado, conhecer como são feitas as leis. A cerimônia de posse foi idêntica dos senadores de verdade. É preciso assumir um compromisso. O cidadão brasileiro tem que ter um papel, tem que desenvolver, tem que fazer a cobrança. E tem eleição da mesa e tudo. Votos computados e a presidente escolhida é Fernanda, do Amazonas. Meu projeto visa a vinculação do Bolsa Família com um projeto de capacitação. Capacitação para as pessoas, quando se desligarem do projeto, não ficarem estagnadas na mesma situação. O mandato dos jovens senadores é curto, apenas três dias. Mas neste tempo, a melhor proposta tem chance real de virar um projeto de lei. Eu fico feliz porque é uma forma de aproximar o jovem do parlamento brasileiro, que tem uma importância cotidiana na vida das pessoas. Tudo se conquista com obstinação e determinação. Nada é impossível. Hoje é comemorado em todo o mundo o Dia de Combate ao Câncer de Próstata. Autoridades de Saúde aproveitam a data para chamar a atenção da população masculina sobre a necessidade do cuidado com a saúde. Homem que se cuida vive mais. Essa é a ideia que as autoridades de saúde querem repassar a população masculina do Pará. Do universo de 7 milhões de habitantes, a maioria são homens. E para a preocupação do secretário de saúde, grande parte deles pouco se cuidam. É preciso enfatizar essa questão do homem porque o homem tem sido mais relaxado quanto a essa questão. Por isso está morrendo mais cedo e morrendo em decorrência de doenças preveníveis, evitáveis e controláveis, porque ele procura menos os serviços de saúde. Muitas vezes por medo. O bicho é meio medroso, muito mais do que as mulheres. As mulheres se cuidam mais, por isso estão vivendo muito mais. Em todo o Brasil, a região norte é a única onde o número de homens supera o de mulheres. Para discutir os problemas relacionados à saúde masculina, profissionais e acadêmicos se reuniram no auditório do Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Um dos principais males que aflingem a saúde do homem é o câncer de próstata. Isso devido a todos os preconceitos relacionados à doença. Hoje é o dia mundial de combate ao câncer de próstata. E sábado é o dia internacional do homem. Por isso, eventos como esses são propícios para acontecer uma grande conscientização. Em relação ao câncer de próstata, somente no Brasil, 52.350 casos são diagnosticados por ano. Em 2010, o Instituto Nacional do Câncer registrou no Pará 700 casos, 330 só em Belém. Diante disso, o que se pode fazer? É aquilo, é conscientização. Conscientização dos profissionais de saúde, conscientização das academias, para implantar o programa, nas academias e nas unidades. Nas unidades de saúde, para que o homem possa se prevenir. Ele se prevenindo, ele pode diminuir as estatísticas para até no máximo 50% das doenças que afringe o homem. E aquela coisa do mito do super-homem, ele adoece como qualquer outra pessoa. E ele tem que se prevenir, tem que se prevenir para poder se cuidar. E o Hospital Ofir Loyola, referência no combate ao câncer na região norte, está promovendo hoje palestras educativas sobre prevenção do câncer de próstata. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Informar e, principalmente, sensibilizar. Essa é a intenção do Hospital Ofir Loyola neste dia tão especial de combate ao câncer de próstata. Aqui ao meu lado está o Dr. Ricardo Tuma, que é chefe da urologia do hospital. Doutor, fale para a gente, por que o homem ainda tem todo um preconceito acerca dessa doença? Muito bem, Larissa. O preconceito existe, principalmente, ainda, em alguns homens, pela questão que um dos exames que é feito para o diagnóstico do câncer de próstata, para os exames, é o toque retal. E isso, às vezes, deixa a população um pouco temerosa de fazer o exame, achar que o exame é doloroso, que dói, ou que vai alterar a masculinidade da pessoa. Mas é um exame relativamente tranquilo, não tem grandes preocupações. E isso afugenta um pouco as pessoas para fazer imediatamente o exame. A gente tem os índices elevados do câncer de próstata. Eu acho que a segunda maior doença que incide sobre os homens, justamente por todo esse preconceito? É, das doenças neoplásicas é a mais frequente. Das doenças malignas é a mais frequente. Então, é uma doença que tem uma proporção explosiva. Você vê que nos Estados Unidos é onde mais se diagnostica o câncer de próstata. Você tem em torno de 170 mil casos novos por ano. No Brasil, chegam a 90, quase 90 mil casos novos por ano diagnosticados dessa doença. Aqui em Belém, no último ano, nós tivemos 400 e poucos casos. No estado do Pará inteiro, quase 900 pacientes, casos novos com câncer de próstata. Então, veja que é uma doença que tem um comportamento explosivo. Muitos casos sendo diagnosticados. E a felicidade que a gente passa a ter é porque nós estamos conseguindo fazer o diagnóstico e podendo oferecer um tratamento curativo ao paciente. Doutor Ricardo, muito obrigada pelas informações. E a gente lembra que justamente para sensibilizar essa população a ser mais consciente quanto ao combate do câncer de próstata, durante todo o dia de hoje, acontecem palestras aqui no auditório do hospital e aberto ao público. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O sistema de proteção da Amazônia instala antenas para que famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza possam se cadastrar em programas sociais. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Técnicos de proteção da Amazônia já começaram a instalar as primeiras câmeras de comunicação via satélite para registro das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Os equipamentos vão permitir que municípios de difícil acesso tenham sinal de internet, possibilitando o registro online das famílias no cadastro único dos programas do governo federal. Os equipamentos devem cobrir mais de 9 mil quilômetros de hidrovias e estradas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A energia elétrica foi o serviço prestado aos domicílios brasileiros que apresentou a maior cobertura no país em 2010, segundo os indicadores sociais municipais divulgados pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, 97,8% dos domicílios eram atendidos em 2010 e as áreas urbanas e rurais ficaram quase equiparadas, com exceção das áreas rurais da região norte, onde apenas 61,5% dos domicílios tinham energia elétrica fornecida por companhias de distribuição. As demais regiões apresentaram uma cobertura acima de 90%. A inadimplência cresceu 23% desde janeiro deste ano. A alta incidência é causada principalmente pelos cheques sem fundo. A reportagem é da nossa equipe de Giparaná, em Rondônia. A inadimplência do consumidor cresceu 23,4% nos oito primeiros meses de 2011, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a empresa de análise de crédito Serasa. Além disso, o valor médio das dívidas com os títulos protestados de janeiro a agosto deste ano subiu 14,8%, em comparação com o mesmo período de 2010. O índice foi puxado pela grande quantidade de cheques devolvidos sem fundos, com alta de 8,2% e pelo crescimento das dívidas junto aos bancos de 0,5%. Quem tem uma grande venda, um volume alto de venda em cheques, tem que tomar bastante cuidado. Aumentou bastante já o cheque sem fundo na praça de novo, novamente o cheque volta a ser problema. Em agosto, o indicador do Serasa apontou alta de 4,5% de cheques sem fundos. Final de ano, principalmente. E aí, começo de ano, pior ainda. A pessoa tem que se precaver, fazer consulta realmente, saber da vida desse cheque, o que está acontecendo com o dono desse cheque. Segundo o diretor da Câmara de Dirigentes Logistas de Paraná, o aumento dos cheques sem fundos acontecem sempre após as datas comemorativas. Quando você chega a fevereiro, março, que as pessoas tiram férias, acabou as festas, aí começam os problemas de não conseguir cobrir conta e começa ainda mais a inadimplência. Então, o que a gente diz para os empresários, para que realmente consulte, não deixe de consultar seus cheques. A dica do consumidor dessa semana é sobre troca de produtos. Realmente, a empresa é uma mera liberalidade da loja a troca de qualquer tipo de produto. Ela só é exigida através de defeito do produto. Se não houver defeito, é uma liberalidade. Mas a partir do momento em que a loja já se prontifica a fazer, ela tem que fazê-lo. Então, o consumidor tem que ficar atento a isso, exigir seus direitos e efetuar a troca. O Tribunal de Justiça do Pará abriu hoje as inscrições do concurso público para 42 vagas de juiz substituto. Os candidatos devem ter o diploma de conclusão do curso de bacharel em direito registrado e três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do bacharelado. Será admitida a inscrição preliminar apenas pela internet. O prazo para se inscrever termina no dia 16 de dezembro. Todas as etapas serão realizadas em Belém. A Universidade Federal do Pará está mostrando ao público uma programação com todos os serviços sociais ofertados pela instituição. A repórter Carolina Pinho tem mais informações. A Universidade Federal do Pará chama a comunidade para participar da 14ª Jornada de Extensão da UFPA, que este ano traz o tema Meio Ambiente e Responsabilidade Social. O objetivo é mostrar à sociedade as atividades e os serviços ofertados pela instituição. A jornada deve acontecer entre os dias 16 e 18 de novembro em vários pontos da cidade, entre eles o Mercado Municipal e aqui, no Instituto de Artes do Pará, o IAP. A programação é gratuita. Carolina Pinho para o Nazaré Notícias. Estão abertas mais de 2 mil vagas para os cursos profissionalizantes e gratuitos ofertados pelo Fundo Veiro o Sol da Prefeitura de Belém. Até o dia 29 de novembro, os alunos podem escolher entre os cursos de Informática Básica e Avançada, Manipulação de Plantas, Produção de Cosméticos, Artesanais e Gestão Empreendedora. Os cursos são feitos por meio de parcerias com instituições de ensino superior, além do SEBRAE, SENAC e Banco do Brasil. Mais informações pelo telefone 3236-1886. Obras que causam impacto ambiental com a como a construção de usinas hidrelétricas, pontes e rodovias devem destinar até 0,5% do valor para aplicação em unidades de preservação permanentes. É uma forma para compensar estes danos causados ao meio ambiente. Mas desde 2007, apenas 3 dos mais de 300 empreendimentos pagaram esta cota. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal derrubou a determinação que obrigava os empreendimentos pagarem até 0,5% do valor para compensação de danos causados ao meio ambiente. O governo ficou sem saber como calcular os pagamentos e no ano passado criou um comitê de compensação. Ele é formado pelo IBAMA, Instituto Chico Mendes e Ministério do Meio Ambiente. O Instituto Chico Mendes levantou que só as hidrelétricas de Santo Antônio Giral e Belo Monte devem cerca de 250 milhões de reais. A expectativa é que o governo arrecade em curto prazo cerca de 500 milhões entre as obras em andamento e as já concluídas. Essas áreas protegidas têm um custo de implantação e esses recursos todos contribuem de uma forma significativa e a gente espera com essa agilização deles agora que eles possam contribuir efetivamente com o processo de implantação dessas unidades, que é um grande desafio. As unidades de conservação são áreas legalmente instituídas pelo poder público. Podem ser municipais, estaduais ou federais. Elas são reguladas pela lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e podem ser divididas em dois grupos, as de proteção integral e as de uso sustentável. Só as unidades de conservação federais correspondem a 8,5% do território nacional. Segundo este economista ambiental, ainda não dá para saber se o valor destinado às compensações será suficiente. Nós temos que experimentar a norma até 0,5% e a partir daí observar em que serão usados esses recursos de compensação ambiental. Então o importante é a autoridade ambiental dizer, você como empreendimento vai fazer essa obra. Essa obra vai custar tanto, entendeu? Faça a obra e nós vamos fiscalizar. Segundo o censo de 2010, mais de 491 mil brasileiros vivem no exterior. Os brasileiros estão em 193 países. Destes, 54% são mulheres e 46 homens. E mais da metade são jovens, entre 20 e 34 anos. Os principais destinos são os Estados Unidos, seguido por Portugal, Espanha, Japão e Itália. O estado com o maior percentual de residentes que emigram é Goiás, onde de cada mil habitantes, 5,92 saem do país. Logo depois vem Rondônia, Espírito Santo e Paraná. Acontece no Hangar Centro de Convenções a segunda reunião do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia. Os debates e discussões sobre preservação do meio ambiente são para preparar as autoridades para a Rio+, 20. O fórum foi aberto com o hino nacional e um vídeo com a diversidade natural brasileira. A reunião dos grupos será feita no workshop internacional intitulado A Caminho da Rio+, 20. Serviços ambientais e economia verde para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nós estamos aqui na expectativa de podermos realizar esse fórum, porque reunidos todos os estados da Amazônia Legal, também a participação do governo federal e de outros órgãos que junto conosco têm o desafio de trabalhar a questão da sustentabilidade em nossa região, em nosso país. Nós sabemos que é de suma importância colocar a Amazônia na vanguarda dessa discussão. Os estados da Amazônia começam a se preparar para a Rio+, 20, por meio de debates e discussões de propostas das políticas nacional e estadual de serviços ambientais. A Rio+, 20 está chegando e nós precisamos de discutir os instrumentos econômicos que auxiliem o país a preservar o seu patrimônio ambiental e a explorar de uma forma racional, sustentável, consistente com os objetivos da Rio 92 e agora da Rio+, 20. Entre os dias 4 e 6 de junho, líderes de 193 países que fazem parte da ONU, além de vários segmentos da organização, irão se reunir para discutir como podemos transformar o planeta em um lugar melhor para viver, inclusive para as futuras gerações. A ideia de realização dessa conferência internacional no Brasil partiu do presidente Lula, que em 2007 encaminhou a proposta para a ONU. A reunião vai acontecer no Rio de Janeiro, exatamente 20 anos após a uma outra conferência internacional com propostos bem semelhantes, a Eco 92, também promovida pela ONU na capital fluminense. O caminho para a definição de uma estratégia nacional para a preservação do meio ambiente, serviços ambientais na Amazônia, oportunidades em ativos ambientais, são temas discutidos no fórum. Os governadores aqui e os secretários de Estado estão discutindo formas de poder atuar para que a gente possa ter ao longo dos anos, ao longo dos tempos, para as próximas gerações, um futuro muito mais certo e não tão incerto e com tanta insegurança como a mudança do clima pode vir a trazer.